Tem duas questões que podem acontecer nos próximos meses, inclusive você falou isso no vídeo de hoje do preço da shotgun, eu queria até que você discorresse isso, duas coisas podem acontecer nos próximos meses, um, a Kawasaki ela mantém esses 45 mil e se dá muito mal, porque a moto ela não vale 45 mil, e eu até falei isso alguns meses atrás fazendo a minha especulação, que ela ficaria entre 40 e 45, sendo que eu acho 40 é um preço adequado para ela, não pagaria, eu não pagaria, como assim tio Chico? É porque ela é uma japonesa gente, ela tem um padrão de construção e de qualidade diferente de uma indiana, isso é um fato, e até para o valor agregado no Brasil, você vai falar para um brasileiro, você prefere uma Kawasaki ou uma Royal? O brasileiro que já tem Royal, que gosta, ele vai pegar uma Royal, beleza, mas o brasileiro normal que não conhece Royal, ele vai para uma Kawasaki, só pelo fato de ser uma japonesa, e a gente sabe que moto japonesa tem o melhor controle de qualidade. Então, se a Kawasaki baixar para 40 mil, eu acho que vai ter uma boa competitividade, por quê? V1.2, muito provavelmente, como você sabe, e eu já tenho especulado aqui nos vídeos de análise de mercado, a Super Meteor vai aumentar o preço, a Royal não vai conseguir manter esse preço, Ah, porque os caras são malvadão, não, não é isso, tio Chico, agora você está comendo biscoito e agora você está defendendo, não, eu vou defender todas as marcas, não, não. É, porque é soda, né, porque agora vão dizer que eu estou comendo biscoito da Royal, que agora, cadê meu biscoito, porque meu biscoito é como você fala, é o Churis. É o Churis, eu não sei. É o Churis, a Royal não me pagou, não tem biscoito, enfim, eu quero, só rola se a Royal pagou, pagou tem Churis, vocês vão saber, porque quando eu sou patrocinado, eu digo, ó, eu sou patrocinado, está rolando Churis, tá, mas não está rolando Churis nenhum, como diz o Ricardo. E é o seguinte, a Royal, eu vou defender essa questão do aumento de preços, não é defender, a palavra não é essa, mas eu vou justificar, não é defender, porque eu não sou representante nem menino de recado de montadora. Eu vou justificar o preço dando um panorama do mercado, como eu já fiz três vídeos falando do panorama do mercado atual, problema de infraestrutura do Brasil logístico, problema lá na Zona Franca de Manaus e problema com o dólar, mercado externo. Esse ano é o ano com o maior número de eleições em países democráticos ou pseudo-democráticos do mundo. Isso gera muito buzz, muita treta, muita confusão, oscilações do mercado e o nosso país é extremamente sensível, porque a nossa economia é frágil e ela depende de fatores externos. E os investidores saem, o dólar estoura. Então, sendo muito resumido, e o dólar está pipocado, passou dos 5,40 e já está há mais de 5,40 semanas, isso é um problema. Então, as montadoras, elas levantam a antena e falam assim, sudeu, danou-se, então vamos aumentar o preço, porque eles fazem projeções de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. E aí, eu sei que muitos de vocês vão falar assim, tá, e quando o dólar baixar, baixa o preço? Difícil, mas a gente tem que ir pra cima. Diz assim, tá, o dólar baixou, baixa o preço, a gente não compra. É isso, gente, mas só que, pra um negócio, não tem como se sustentar. Se o dólar estourar, o preço do frete agora é 9 mil dólares, o container saiu de 2,500 para 9 mil dólares. Isso é um fato, galera. Não tem como, infelizmente, não estou dizendo que... Você lembra quando era no ápice da crise sanitária em 2021, quanto que era o... Foi pra 12, foi pra 12. Era 10, chegou a 12, nós estamos chegando a uns 10 mil já. Isso. E eu fiz já 3 vídeos falando em sequência, falando disso. Então, meus queridos, entendam, eu não sou fanboy de marca, eu não ligo pra marcas, eu gosto de moto. E eu sou analista de mercado de motocicletas. E eu tenho feito a minha credibilidade baseada em análise. E vocês sabem disso, não por paixões, não por dinheiro. Porque todas as montadoras terão que ajustar, reajustar seus preços, porque nenhuma montadora é entidade filantrópica. Eles visam lucro. E, infelizmente, eles vão ter que aumentar o preço. A gente sabe de algumas informações que você mesmo soprou no seu vídeo de hoje. E nós sabemos de algumas informações da Royal. E que eu gostaria muito de dizer, verbalizar aqui o empenho que a diretoria... Porque agora vão dizer que é biscoito, de novo. Mas eu gostaria muito de verbalizar o empenho que a diretoria tá tendo. E quebrando o pau mesmo pra tentar manter o preço. Mas eu não posso. Eu não tenho... Primeiro que eu não tenho procuração pra falar em nome da Royal. Segundo que eu não tenho autorização pra falar essas coisas. Mas é bonito de ver. Eu queria muito que vocês pudessem ouvir um relato meu e do Ricardo do que a gente sabe. E da quebra de braço que a Royal, a Rebra, tá tendo pra poder manter o preço. Eu tô até falando demais. Não podia nem estar falando isso. Mas tá tendo uma quebra de braço. E é louvável. Gente, eu tô vendo isso. Eu tô vendo essa parada funcionar. Quer dizer, acontecer. E vai ser muito difícil. A gente não sabe ainda de preço. A gente não sabe de aumento. Nada. Mas está tendo uma quebra de braço. A Rebra quer manter. Mas só que a situação de container. Problemas logísticos. Dólar. Tudo isso dificulta. Tio Chico, você tá falando só da Royal. Biscoiteiro, safado. Não. Isso vai dar na Shinerae. Na Honda. Na Yamaha. Harley Davidson. Triumph. Todas as montadoras. Porque 100% das montadoras. Zontz. Suzuki. Hauju. 100% das montadoras importam produtos. Nada é fabricado aqui. Ah, mas a Honda fabrica as motos aqui. Mas os insumos são importados. Eu vou deixar você falar, meu irmão. Então, vocês precisam entender que todas vão reajustar. Porque é impossível com a estrutura precária do nosso país. O dólar e a economia ferrado. E as questões externas não tem como. O que a gente pode cobrar? Se baixar tudo, descer o valor do frete, baixou o dólar, aí a gente vai pra cima. Mas eu digo pra vocês. Se Zontz aumentar o preço, na circunstância de hoje, eu não vou criticar. E olha que eu seria o crítico. Eu ia pra cima mesmo. Porque eu falei meses atrás. Se aumentar o preço, eu vou pra cima. Só que mudou. O dólar saiu de 5 pra 5,40. Aí eu vou pro pescoço lá da Fernanda Toledo e do João Toledo e dizer assim. Vocês não prestam. Vocês são pilantras. Vocês aumentaram o preço das ontas igual ano passado. É diferente, galera. Ano passado os caras aumentaram de ganância. Porque não tinha aumentado o preço. Eles falaram porque aumentou. Ó, garganta. Mas esse ano, o troço degringolou. Por quê? O frete aumentou. O dólar aumentou. Não tem. Não tem. Então, se aumentar o preço das ontas, eu não vou criticar. Porque eu já tô avisando. Inclusive, eu vou fazer até um corte disso aqui. Eu vou fazer um corte pra avisar as pessoas. Pra dizer assim. Gente, não tem biscoito. Não tem tchuris no meio. Isso é pura e simples análise de mercado. Vai lá, meu irmão. Concordo plenamente. Você foi muito... Muito... Empático e empático também. Porque você falou do aumento do dólar. Nós estamos falando em 10%. De 5 para 5,40. Vai dar 5,50 a 10%. E o pior. O aumento do frete, que se era de 2 ou 3 mil dólares, foi pra 9. Você tá quase chegando aí no ápice da crise sanitária, que era 10, 11 mil dólares. Então, o negócio tá todo complicado. Como você falou também, tem as eleições que mexem aí com os ânimos gerais. E reflete diretamente a nossa economia. Que a nossa economia é muito frágil. Nós temos toda essa instabilidade aqui. Instabilidade jurídica, financeira, tudo. O brasileiro sempre tem aquele negócio que nunca... O brasileiro, gente. A gente não consegue planejar. A gente não consegue fazer um planejamento daqui a um ano. Daqui a um ano, eu vou juntar dinheiro hoje. Vou comprar, sei lá, um carro. Vou comprar uma moto, uma casa. Você não consegue. Porque quando você faz aquele planejamento, você chega lá na frente. Você não alcançou. Por mais que você tenha aquele negócio, você não tiver um complemento. Então, fica muito difícil. Com relação ao preço da Rora. Eu estava falando no meu vídeo hoje. Eu estive conversando com um diretor lá. Amigo meu essa semana. Essa semana. E eu estava falando. Eu não queria muito entrar no assunto. Porque, pô, a gente sai para jantar e acaba falando de trabalho. É duro. Mas só queria saber do preço da shot. E ele falou assim para mim, Henrique. A gente está com uma baita dificuldade agora em estabelecer preço. Porque, primeiro, a gente não tem nem como. Porque falta aí dois, três meses para a gente poder fazer o lançamento da moto. E, geralmente, esse preço a gente fecha 15 dias. No máximo, uma semana. Antes do lançamento. Na SuperMitior, ele falou assim. Que o preço foi decidido dois dias antes, Chico. Eu não tinha comentado contigo isso. Na SuperMitior, estava todo mundo esperando e especulando o preço. E o preço foi devido dois dias antes da apresentação daquela live. Falou, pô, dois dias. Então, a gente tem que manter ele 15 dias. Porque, até lá, dá para você sentir. Você vai ter uma alteração para mais. Por exemplo, o dólar. As horas vão vir da Índia. Eu falei para você que não depende só do Brasil esse preço. Você entendeu porque eu falei antes, né? Então, fica toda essa confusão. E eu perguntei no preço da Shotgun. Eu falei assim. O que pode vir a acontecer que é bem provável. E você já falou agora também. Está nos seus vídeos. É que a SuperMitior já tenha logo mais um aumento. E, mais uma vez, não vai ter como criticar a Royal. Porque o que eles haviam combinado era segurar esse preço somente para as primeiras 650 unidades. Lembra a live? O combinado era esse. Era. Mas eu ainda digo. Não foi esse o motivo. O motivo. Eu sei que você estava falando isso. Desculpa, meu irmão. Mas é porque tem muita gente que não entende. E a gente precisa ser redundante. Sim. Eles tinham essa ideia. E, inclusive, em algum momento o Patini falou assim. Nós vamos manter. Só que agora, pôcou tudo. Isso tem duas semanas. Trangulou tudo. Está tudo ferrado. Ou seja, subiu o frete. O frete já estava mais caro, tá, gente? Já tem muitos meses. Mas agora o dólar. Então, não tem como. Por mais que ele tenha dito que... Mas eu queria que você falasse das ontes também, tá? Porque fica parecendo que a gente está de chapa branca com a Royal. Calma. Fala da Royal. Mas eu queria que você falasse das ontes também. Você é proprietário. Então, essa questão aí da 650, os caras seguraram o preço. Então, vai chegar em algum momento que a conta não fecha mais. Então, os caras já preveem aí um aumento da Submeteor. E o que eu entendi pela conversa aqui, relatando a empresa da Xótica. Vai vir aqui a Xótica, quando lançarem, daqui a três meses, do preço da Submeteor. Hoje, a Submeteor vai ter esse aumento de preço que vai ser normal. É natural. E como você falou também das ontes, até como proprietário, eu falo. Ninguém quer aumento de preço. Ninguém defende aumento de preço. Eu sou consumidor como qualquer outro. Mas se tiver um aumento de preço, como o Chico falou, não tem como ficar batendo. É como ele falou. Não é ONG. Não está ali para fazer favor para ninguém. A empresa tem que se pagar. E com essa relação toda de dólar, de frete, de instabilidade, vai chegar o momento que a empresa tem que mexer nesses preços. Eu espero que demore bem. Ou então, antes de mexer nesse preço, porque eu acredito que seja assim, né, Chico? Eles têm uma janela que eles trabalham. Então, eles trabalham, sei lá, com o dólar 5.20, vão trabalhar até 5.50, 60. Então, antes de eles chegarem até o limite deles na linha, seja 5.50, 60, que o dólar volte a cair, que melhore a situação. Eles não precisem aumentar. Porque, pô, meu, justo agora que as ONGs, a Suzuki mesmo, né, estão vendendo bem suas bolsas, estão divulgando de uma forma bem eficiente e tudo, agradando bastante as pessoas. Pô, se chega um aumento desse aí, já complica, né? Ou então, vamos falar da Kawasaki. Eles vão ter margem para poder segurar a Eliminator ou vão aumentar também? Que já está cara. Entende? Tudo isso aí influi. Deixa eu fazer, então, análise em relação às ONGs e amarrar com a Kawasaki. A Royal, a gente já deixou claro. Obviamente que quando eu fizer o corte, algumas pessoas vão comentar dizendo que é por causa do biscoito. Realmente, eu não me importo. Podem continuar pensando isso. Mas, para as pessoas que realmente entendem a análise do mercado, que é fria e não... Não tem um viés. Obviamente que eu tenho um viés. Mas é uma análise fria e sem paixões. Então, eu vou falar da Zontes, que é uma das marcas que eu estou de olho e foi feito o lançamento. E olha que engraçado, Ricardo. O lançamento tem dois meses praticamente, né? Não tem isso? O lançamento que você foi lá para o Jundiaí, não tem dois meses? Foi sem menos da... Foi final de maio. Ou abril. Foi abril, não? É. Isso é abril. Então, vai bater dois meses. E aí, o que eu falei quando lançou? Eu vou observar, porque eu tenho certeza que em três meses vai aumentar o preço. Ricardo. Sim. Eu acho que vai acontecer. E eu não vou criticar. Porque... E aí eu preciso... Eu vou ser redundante. Eu vou repetir. Vou repetir tudo o que eu falei. Para deixar claro. Ano passado, a circunstância era diferente. Eles alegaram que houve aumento do dólar, blá, 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 porque é planejado. Foi um monte de conversa fiada. E eles foram os maiores vendedores de BMW G310 RGS do Brasil. Porque fizeram aquela cagada por pura ganância. Pura ganância. E o João sabe disso. O pessoal da Toledo sabe. Família Toledo. Todo mundo da Toledo sabe. E eles entenderam. Eu sei que eles entenderam. Que eles não podem fazer outra cagada como eles fizeram ano passado. Porque senão eles vão enterrar a marca de vez. Só que eles provavelmente vão aumentar realmente em 90 dias certinho. Por quê? Porque deu essa cagada do dólar. Realmente agora, de verdade, vai se juntar. Tanta zerda o dólar. Que pipocou de uma forma... Gente, 5,45 ontem. Hoje eu nem sei quanto foi que fechou. Eu vou olhar aqui só para... Me dê só um segundo. 44. 44. Hoje foi... 5,44. 5,44. É, 5,44. Estou vendo aqui. 5,44 hoje. Então desceu um centavo. Mas está na média de 5,40. Isso é muito alto. E aí, deixa eu tentar explicar como é que funciona mais ou menos. Cada empresa tem seus métodos de precificação e como é que eles vão alavancar a próxima compra. Eu vou tentar deduzir e especular como algumas trabalham. Talvez a Zonte seja assim. A JTA. E aí, quando eu falar Suzuki, JTA, JTZ, é o conglomerado da família Toledo, tá? Que representam a Suzuki, Zonte, Raul Ju, Kinko. E aí é o seguinte, Ricardo. Esse ano tem vários fatores que fazem com que eles fiquem em alerta desde já. Já chegamos no segundo semestre. Ou praticamente no final do primeiro semestre, junho. Caminhando já para o segundo semestre. Eu trouxe um vídeo ontem mostrando um alerta feito pela Associação da Indústria de Eletroeletrônicos lá de Manaus, da Zona Franca de Manaus, alertando as autoridades do Estado da Zona Franca sobre a seca nos rios do Amazonas. e a incapacidade de atracação, atracamento, desculpa, não sei qual das duas palavras, das balsas, dos navios lá para poder escoar a produção de eletroeletrônicos. Leia-se motocicletas também, porque lá na Zona Franca fabricam-se a maioria das motocicletas do Brasil. As ontes, ela monta suas motos lá. Então deixa eu tentar mostrar para vocês a justificativa plausível para um futuro aumento. E ó, pessoal da JTA, eu não represento vocês em absolutamente nada, não tenho procuração, quero deixar claro, não sou menino de recado, ninguém veio falar comigo sobre isso, ninguém está me pedindo para falar sobre isso, eu não represento ninguém, não tenho procuração, eu estou falando porque eu estou fazendo análise de mercado, gente. Ninguém me pediu para falar isso, é uma análise de mercado que eu faria de qualquer outra marca. Então eles estão enxergando o que, meu irmão Ricardo, e público, e audiência? Vai dar zerda, vai ter seca, vai dar zerda no frete. Então o que a gente tem que fazer? Agilizar ao máximo tudo o que a gente pode agora, porque no último trimestre do ano vai dar seca, a gente não vai conseguir entregar as motos. Então vamos tentar botar todas as motos no centro de distribuição onde nós temos, tirar o máximo de motos lá, aumentar a produção no máximo, isso tudo eleva o custo. Pense comigo, tá? Vamos parar de pensar de forma provinciana, vamos pensar como negócio mesmo, tá? Vamos ter que agilizar tudo, trazer essas motos, montar tudo, porque no final do ano a gente precisa dar vazão ao negócio para poder pagar as contas, porra. Então tudo tem que ser feito agora, antes de setembro, porque outubro já foi seca, não vai conseguir, vai ficar tudo mais caro, a balsa que consegue atracar no Rio Baixo, ela é caríssima, então vai aumentar tudo. E nem sei se vai ter disponibilidade, a Ronda consegue, mas as outras eu não sei. Então o que eles pensam? Isso, eles estão pensando agora com seis meses de antecipação, ou seja, já estão pensando em dezembro. Eu estou falando de zontes, tá? O pessoal lá deve estar com cabelo em pé, pensando assim, velho, vamos ter que ver logo isso. Então, temos agora tantos kits CKD das zontes, tá? Compramos mil kits, sete mil kits, seis mil kits, sei lá quantos kits. Monta tudo, vamos tentar montar, vamos tentar otimizar esses turnos para montar e tentar entregar. Só que eles vão precisar aumentar o preço, porque eles precisam alavancar a compra do próximo lote. Porque o dólar já pipocou, então se eles vão prever a compra do próximo lote agora, eles não podem pagar o mesmo preço que estava se planejando antes. Então eles vão ter que aumentar um pouco a margem de lucro, para poder compensar a alavancagem para poder pagar o próximo lote. Então, neste caso, eu entendo, e que não houve segundo lote de zontes do ano passado, ou seja, garganta, conversa fiada. Ah, por quê? Por quê? Porque não teve segundo lote. Foi um lote só e a gente sabe porque eu tenho acesso. Entendeu, João Toledo? Eu tenho acesso. Pode vir com qualquer conversa, pessoal. Eu tenho acesso aos dados de cada item de container. E o Ricardo sabe que a gente tem. A gente sabe quanto custa um kit. A gente sabe quantos kits tem. Quanto custa cada porra daquela. A gente sabe. E é público. Vocês sabem que a gente sabe. É público. Quando desce um container daquele ali, a gente sabe quanto tem. A gente faz a continha. Quanto custou aquele troço. É porque o público geral não tem essas informações. Mas a gente tem. A gente faz parte de um grupo de estudo que a gente sabe tudo. E a gente sabe quanto custa o container. A gente faz quantas unidades vieram no container. Vieram 24, 50, 100. A gente divide. Pronto. Já sabe o preço de cada kit. A gente sabe de tudo. Então, a gente entende que no ano passado não tinha segundo lote. Então, vocês simplesmente foram na ganância. Mas esse ano, eu entendo que vocês têm intenção de pegar. Talvez. Talvez não tenha segundo lote. Mas eu sei que vocês podem pegar um outro lote. Está tudo certo. E vocês precisam ter essa alavancagem. Então, pessoal, realmente, se eles quiserem se manter no mercado entregando motos, aumentando o fluxo de entrega da 350, da linha TV, que são excelentes, eles não têm que aumentar o preço. Não tem para onde correr, meu irmão. Porque aumentou o dólar. Não tem jeito. Assim como a Haldiu. Haldiu pode ter problemas também. Assim como a Royal. Assim como a Honda. Não se iludam. A Honda vai aumentar o preço de CB500X. CB500X é fabricada na Tailândia. Não. É só montada aqui. É kit CKD aqui. Todas as motos. Todas as motos da Honda vão ter reajuste. Não se iludam. Então, a gente vai ter uma série de reajustes agora nos próximos meses. A não ser que por um milagre o dólar despenque. Isso vai ser muito difícil. Então, a perspectiva é a pior possível. Rapaz, tri-simple. É verdade, sim mesmo. É bem por aí mesmo. É, meu irmão. E não tem defesa. Não tem defesa de montadora. Eu não estou representando a indústria aqui. É uma péssima notícia. Isso é uma péssima notícia. Mas simplesmente porque a gente não tem indústria. Isso acontece quando a gente depende exclusivamente do mercado externo. E outra, né? Que você sempre bate também na tecla de uma única zona franca de Manaus, né, cara? Uma única zona franca, né? Pois é. E aí MENTO FU FU MENTO MENTO FU FU MENTO FUN FU MENTO FUN FU MENTO FUN FU MENTO INCHESTMED TO KNOW FU FU MENTO FU FU MENTO FUN FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO FU MENTO